Em fevereiro as vendas de uniformes crescem substancialmente. Em Guaxupé as lojas especializadas no setor esperam aumento nas vendas. O aluno é obrigatório ter o uniforme para entrar nas escolas. Então nós vendemos realmente uma quantidade muito expressiva, que gira em torno de, se fosse somar camiseta, bermuda, short saia, calça, dão mais de 2 mil peças no geral, então é muita quantidade mesmo. Segundo o empresário, os pais não devem tomar nenhum susto na hora das compras. Os preços subiram pouco. Foi corrigido de acordo com a infração, em média de 10 a 11%, não subiu tanto assim não. Porque subiu a parte da estamparia, algumas escolas tiveram algumas mudanças de modelo que a gente aguarda para poder fazer, mas em média 10%. Além das lojas, existem também serviços personalizados na área. Dona Ivonete já trabalha há muitos anos com uniformes e explica que é justamente este o seu diferencial. Porque às vezes tem uma criança magrinha, mas é alta. Então é difícil, porque ela compra uma camiseta 6 e vai ficar enorme para ela. Então as mães gostam por isso, porque já faz o tamanho certinho da criança. Eu trabalho sempre sob encomenda. Eu trabalho com a malha de algodão, que é a melhor malha que tem. Porque o uniforme é uma coisa que lava todo dia, tem que ser um material muito bom, né? E como eu já estou há muitos anos no mercado e o pessoal já conhece, então eu sempre procuro. Eu faço para qualquer escola que procurar.